Música Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Capítulo 1 Vamos lá, Maisie! Cadê seu instinto assassino? Callum Aristarcus moveu o corpo lentamente. A ponta de seu sabre de esgrima traçava no ar pequenas espirais ameaçadoras. Angar! Por trás da máscara de malha metálica, Maison Sarlin encerrou os olhos. Abaixou-se, mas continuou agachada. Os músculos de suas coxas ardiam com esforço. Sacudiu a cabeça com força para clarear a mente, enquanto o suor escorria por seus olhos, cegando-a. Concentre-se! A lâmina em sua mão oscilou, inclinando como se estivesse incerta. Ela recuou ao meio passo e Callum Aristarcus atacou, um pé cruzando sobre o outro num borrão. Ele avançou sobre ela e mirou em seu coração. O braço esquerdo jogado para trás, a coluna arqueada como a de um dançarino, esticando-se para a frente apenas um pouquinho a mais. Maison abaixou-se ao máximo. Suas pernas doíam. Então ela ergueu a espada e... Touché! Não! Tobe Fortier, o treinador de esgrimadurão, o tipo de pessoa com quem não se deveria discutir esse tipo de coisa, resmungou e fez uma anotação na folha de pontuação dos treinos. Ela acertou você, Aristarcus, e portanto ganhou de novo. Reclamar só faz você parecer uma garota. Ele olhou para Maison, que tirou a máscara e sorriu. Uma garota que não consegue lutar como Maison. Callum tirou a própria máscara e jogou no ar seu florete de treino, pegando-o pela lâmina, pouco abaixo do copo. Voltou até onde Maison estava. Seus olhos verdes faiscavam e um sorrisinho curvava sua boca num dos cantos. Maison notou que o rosto dele ainda brilhava com os resquícios de um bronzeado de verão. Em parte, era o que fazia parecer um modelo de revista. Tudo bem, disse Callum, cutucando-a com o cotovelo. Acho que você encontrou seu instinto assassino. Pode ser, ela respondeu. Ou então você ficou confiante demais. Mas, aquela investida deixou as suas defesas totalmente abertas. Não para qualquer um, Maison. Ele deu uma piscadela e tirou a espada da mão de Maison. Só para você. Maison sentiu seu coração agitar-se por um momento. Isso significa que você vai me ajudar a me preparar para as eliminatórias nacionais? Com certeza. Callum envolveu a cintura de Maison com um braço e sussurrou em seu ouvido. Eu sempre ajudo um vencedor. Maison corou até a raiz do cabelo e sentiu o rosto arder. Então sentiu outro tipo de calor, como se um raio laser apontasse para sua nuca e olhou para trás, por cima do ombro. Do outro lado do ginásio, Heather Palmerston a encarava. A loura alta virou para o outro lado quando os olhos de Maison encontraram os seus e bateu com uma luva de esgrima na palma da mão. O som do couro estalou como um chicote. Maison tinha certeza de que Heather só havia começado a praticar esgrima para ficar perto de Call, embora os dois tivessem terminado o namoro fazia pouco tempo. Heather era uma esgrimista indiferente. Não que fosse ruim, só não se esforçava muito e não parecia gostar tanto assim do esporte. Diferente de Maison, para quem é esgrima mais do que uma atividade era uma paixão. Ela estava tentando ingressar na equipe nacional. E depois, talvez até as Olimpíadas. Já Heather, nem tanto. Menos ainda depois que ela e Call terminaram. Maison se perguntou por que Heather não saiu do clube de esgrima quando isso aconteceu. Mas para Heather, tudo era questão de aparência. Desistir da esgrima daria a impressão de que ela havia perdido algo. O que ela parecia mais gostar naquele esporte era a forma como os homens olhavam para ela quando usava as calças brancas justas. Como Rory e Starling, o mais novo dos dois irmãos mais velhos de Maison, que nesse exato momento olhava Heather de boca aberta. Quando ela passou desfilando por onde ele treinava ataques com um saco de pancadas, no canto mais distante do ginásio, o queixo de Rory caiu tanto que ele quase babou. Maison revirou os olhos. Ela seria uma lutadora decente se estivesse a fim. Toby disse, bem do lado dela. Maison havia percebido que ele estava ali. Não conseguiria chegar ao seu nível, claro, mas poderia se dar bem. Ele resmungou e passou a mão sobre o rosto, alisando o caveinhaque bem cuidado. Você quer que ela entre na equipe de competição? Maison perguntou. Ela queria que a pergunta suasse neutra, mas não foi o que aconteceu. Do outro lado do ginásio, Heather disse algo que fez Callum rir e Maison sentiu uma pontada de ciúme. Toby afitou e sacudiu a cabeça. Não, Maison. E você sabe que seu lugar no time está garantido. Não foi isso que eu quis dizer. Eu sei. Só quero que você entenda que não precisa se preocupar com isso. Não se continuar a lutar como vem lutando. Toby voltou seu olhar para Heather, que estava soltando do rabo de cavalo seus cabelos loiros. Estes se espalharam sobre os ombros como mel. Sua aparência era o oposto exato de Maison, com seu cabelo negro, pele branca e olhos azuis. De qualquer modo, Heather é carente demais de atenção. Eu só detesto desperdício de potencial. Isso é tudo. Maison concordou, sem dizer nada. E Toby caminhou em direção a dois jovens da aula de luta livre, que tentavam ver quem acertava com mais força a cabeça do outro com uma bola de vôlei. Maison tirou de sua sacola de lona a garrafa de alumínio e tomou um belo gole de água, para matar a sede resultante da longa sessão de treinamento. Estava cansada, mas não exausta, o que era um bom sinal. Cal era um adversário difícil. Na verdade, o mais difícil. Apesar do que Toby dissera, ele ainda era melhor que ela. E Maison estava feliz não só por ter conseguido enfrentá-lo de igual para igual, mas também por ele ter parecido gostar disso. Ela gostava da ideia de ter a aprovação de Callum Aristarchus. Gostava muito. Controlando-se para não espiar com o intuito de verificar se ele ainda estava conversando com Heather, Maison guardou a garrafa na bolsa e juntou o resto de suas coisas. Enquanto fazia isso, percebeu uma leve mudança na qualidade da luz que entrava pelas janelas altas em forma de arco. Olhou para cima, através dos andames que tinham sido erguidos ao longo de toda a parede sul do salão que abrigava o novo centro de atletismo da Academia Gosford. E espantou-se ao ver que o céu, até então azul, estava encoberto por uma manta pesada e escura que obscurecia o sol. Pelas janelas, Maison viu densas nuvens negras rolando uma sobre as outras, movendo-se com uma rapidez que chegava a ser assustadora. Olhou o relógio. Ainda era o fim da tarde, pouco antes do jantar, mas de repente pareceu ser muito mais tarde. A luz externa minguou, tornando-se um luzco-fusco lúgubre e arrocheado. Se o céu ia desabar, Maison pensou, pelo menos seria bem mais fácil chegar ao seu quarto no dormitório do que quando os treinos de esgrima eram no ginásio da Universidade de Colômbia. Este ficava a umas seis quadras de distância. Agora ela só precisava atravessar o pátio interno de Gosford para chegar ao dormitório em casa. Era uma das vantagens das novas instalações. O prédio tinha sido a residência do diretor da academia, mas a velha estrutura gótica recentemente tinha sido toda remodelada e transformada num centro multiuso para abrigar o centro de ginástica, as aulas de dança e luta livre e o mais importante do ponto de vista de Maison, a equipe de esgrima. Os assoalhos de madeira tinham sido instalados fazia apenas uma semana e o local cheirava a madeira, verniz e tinta. Eram instalações fantásticas, com equipamentos de última geração envolvidos pelo charme antigo da arquitetura gótica do prédio. Havia até um palco elevado numa extremidade para recitais de dança e apresentações, e as velhas paredes de pedra tinham sido deixadas expostas ao longo de um dos lados. Bem no meio da parede norte, portas duplas colocadas numa parede alta de vidro levavam a um vestíbulo de pé direito muito alto. Era um detalhe extravagante num ginásio de atletismo, mas o vidro era de espessura tripla e provavelmente aguentaria até uma bola de basquete arremessada com toda a força. Tinha sido colocado para deixar à vista o alto arco de pedra que no passado acomodara uma janela em vitral com vidros comuns, que o pai de Maison, como patrono da escola, tinha mandado substituir por um vitral colorido que era uma obra de arte. Mesmo no dia mais nublado, a janela captava a luz e a decompunha num milhão de fragmentos de arco-íris brilhantes, lançando-os através do saguão de entrada do novo ginásio, revestido em madeira escura, onde mostruários de vidro exibiam incontáveis troféus esportivos. Maison sorriu ao contemplar o vitral. Ela tinha orgulho do pai e de sua dedicação à escola, mas às vezes desejava que ele escolhesse modos menos ostentosos de demonstrá-la. Do lado de fora, as sombras projetadas pelos galhos do velho carvalho no pátio da escola começaram a oscilar rapidamente na tempestade que se anunciava. Era uma árvore que fora plantada quando o prédio original da escola foi construído no Upper West Side de Manhattan, no final do século XVIII. As rajadas de vento arremessavam folhas, galhos e frutos contra a janela e o antigo telhado de ardose. As luzes florescentes que pendiam das vigas do salão piscaram e ficaram menos brilhantes. Quando voltaram ao normal, o ginásio pareceu adquirir um ar meio sepulcral. — Opa! Mason ouviu Callum exclamar. Ela se virou e o viu olhando para a tempestade que se avolumava, os olhos verdes arregalados na luz mortiça que entrava pelas janelas altas. — Ei, Toby! Ele disse. — Talvez fosse melhor voltarmos para os dormitórios. Parece que o tempo está ficando bem feio. — Claro, concordou Toby. — Já treinamos o suficiente por hoje e você se livra de perder de novo para sua parceira. Ele exibiu um meio sorriso e deu uma palmada na pasta onde estavam as folhas de pontuação. Então, apanhou sua caneca de estimação, companheira constante de um viciado em cafeína como ele, e se virou, gritando para os outros alunos atletas que juntassem as coisas e fossem embora. Então, instruiu os alunos de esgrima para que entregassem seus equipamentos a Maison. Ela e Cal verificariam se estavam em ordem para depois guardá-los em seus devidos lugares nos armários. — Ei, Mouse, pega! Corey gritou jogar um florete de treino para ela. E Maison teve de se desviar para não correr o risco de que sua ponta lhe perfurasse um olho. — Como ela é irritante, pensou Maison. Detestava quando ele a chamava de Mouse. E ele sabia disso. Hever, é claro, passou por Maison e entregou o florete direto para Calum. Ainda eram cordiais entre si, mas, desde o fim do namoro, Calum tinha deixado bem claro suas intenções de manter as coisas assim. Cordiais. Não que Maison fizesse questão de reparar no modo como ele se comportava. — Vamos, Maison, disse Calum sorrindo para ela. Ele lhe entregou o florete de Hever, tirou a jaqueta de esgrima e a jogou por cima de suas coisas. Por baixo, vestia só uma camiseta fina com o logotipo da escola nas costas. — É melhor a gente correr para chegar antes da tempestade, ou vamos ficar encharcados. Disse ele para Maison por cima do ombro. Calum de camiseta molhada não era uma ideia nada má do ponto de vista dela. Mas ele tinha razão. Ela correu para os armários no fundo do ginásio, porém, na mesma hora, ficou bem claro que eles não iam conseguir fazer nada antes da tempestade. Pela janela, ela viu um raio fendendo-se, varrendo o céu como um chiado ensurdecedor, que a aterrorizou. — Será um mau sinal a gente conseguir escutar um raio? Ela se perguntou. Mas não teve tempo de pensar sobre a física daquela situação, porque o som foi quase imediatamente engolido pelo estrondo do trovão, tão alto que era como se estivesse dentro de sua cabeça. O ar no salão estremeceu com uma onda de choque, e o assoalho novo do ginásio pareceu ondular. Maison deu um gemido e correu para os armários. Do lado de fora, a chuva começou a cair em grandes gotas, e o vento ivou com força. Maison se atrapalhou com sua abraçada de delgadas espadas de alumínio, tentando abrir a porta de metal sem ter de parar para colocá-las no chão. Ficou surpresa quando Hever apareceu ao seu lado e abriu a porta para ela. — Obrigada, disse ela, tentando se desvencilhar do buquê de espadas. — Pare aí, disse Hever. — Se tentar guardar as espadas dessa maneira, vai acabar machucando uma de nós. juntas, as duas garotas conseguiram separar as armas e guardá-las nos suportes da parede do armário. — Cuidado com essa espada, avisou Maison. — Você vai quebrar a ponta. — Tá, tá. Pode deixar, Starling. Está tudo sob controle. Quando conseguiram guardar tudo, o céu estava preto como se fosse meia-noite e os raios rasgavam a parte de baixo das nuvens negras. As luzes voltaram a piscar e Maison prendeu a respiração por um momento. — Caramba! exclamou Callum. Quem encomendou o apocalipse? Como se tivesse sido combinado, outro raio ofuscante sulcou o céu e as luzes no salão piscaram e se apagaram. Todo o ginásio ficou às escuras. Maison prendeu a respiração e seu coração disparou. Pegou depressa a sacola de lona e correu para a porta. — Vamos embora daqui! disse ela. Atravessou as portas duplas de vidro para o salguão de entrada e empurrou a barra de abertura da porta externa, mas nada aconteceu. Empurrou de novo com mais força, mas a pesada porta de madeira entalhada continuou fechada. — Qual o problema? perguntou Heber logo atrás dela. — Parece que está emperrada! disse Maison e tentou de novo. — Deixa tentar! Calum a empurrou para o lado. Ele usou as duas mãos para empurrar a barra, chutou a barra de bronze da parte de baixo e tentou empurrar a porta com o ombro, mas ela não se moveu. — Espera aí, Cal! gritou Toby. Eles o ouviram atravessando o ginásio e vendo na direção deles. Os coturnos pesados e surrados faziam um tum-tum contínuo no escuro. Seu vulto corpulento apareceu de repente diante deles e ele sacudiu a barra de abertura e empurrou a porta com força algumas vezes. Então ele se aproximou de uma reentrança ao lado da porta. — Hum! — Ele resmungou. — Estranho! — O que foi? perguntou Horry, aparecendo com sua sacola de lona pendurada num dos ombros. — Acho que a queda de energia danificou essas novas travas elétricas, respondeu Toby. O painel de controle pifou. — Não devia ter um sistema de emergência? perguntou Callum. — Devia. Toby deu um soco no painel e sacudiu a barra de novo. — Mas também devia haver luzes de emergência e não estou vendo nada. Talvez haja falhas no sistema que eles ainda não consertaram. Do lado de fora, o mundo parecia estar vindo abaixo. Mason podia ouvir o velho carvalho de Gosford rangendo em protesto contra o vento que o açoitava. — Vou checar a saída de incêndio de emergência, disse Toby. — Fiquem aqui até eu voltar. Não saiam por aí. Ainda tem equipamento de construção junto às paredes e não quero que alguém chute uma serra circular sem querer e ampute um dedo. Mesmo na escuridão total, o mestre de esgrima não demorou muito para ir de um lado ao outro do ginásio e voltar. E Mason sabia, só pelo som ritmado dos passos, que eles não iriam sair dali tão cedo. — É melhor ficarmos aqui confortáveis até a energia voltar, disse Toby. Confirmando as suspeitas dela, e Mason o ouviu girando na caneca um pouco de café que restava. — A porta de incêndio também está trancada. — Isso não devia acontecer, devia? — Não, Mason, não devia. Toby soltou um pesado suspiro. — E... maldição, meu café acabou. Isso também não devia acontecer. — Olha aqui, Mason disse a si mesma, muito séria. — Você não está trancada num espaço pequeno. Você não está presa. Tem muito espaço. podia sentir à sua volta a amplidão do salão alto e abobadado, mesmo sem poder ver o teto, mas essa não era a questão. O que a incomodava era mais a ideia de estar trancada sem qualquer possibilidade de fuga. Isso e a escuridão. Era tão completa, tão absoluta. Não deveria haver pelo menos alguma luz nos edifícios ao redor? Pelo amor de Deus, a escola estava no meio de Manhattan. — Tobey, Mason disse baixinho. Ele pareceu não ter escutado. Talvez fosse porque a garganta dela estava tão seca que a voz não passara de um sussurro. — Tobey, tentou outra vez. — Qual o problema, Mason? — Qual o problema? Ela ia perder o controle a qualquer minuto. Esse era o problema. ela ia se descontrolar na frente do cara mais lindo da escola e da pretenciosa ex dele e de seu estúpido irmão egoísta e na primeira aula do dia seguinte toda a academia Gosford ia ficar sabendo que ela era uma maluca claustrofóbica. — Tobey, eu... o que foi? Ele perguntou de novo. — Mason, estamos todos presos aqui até a energia voltar, então é melhor a gente relaxar. — Não consigo. — Ah, essa não, Rory murmurou. Lá vamos nós. — Calha a boca, Rory, Mason disse tensa. — Mason, o que você quer dizer? Perguntou Tobey. — Quero dizer que... eu... não lido bem com espaços fechados. Mason podia ouvir o tom de pânico na própria voz. — Não suporto ficar trancada. Ela sabia que Tobey tinha se adiantado e devia estar tentando vê-la na escuridão para verificar se aquilo era brincadeira ou para verificar se ela, de fato, estava a ponto de perder o controle. Mas ela não conseguia ver o rosto dele. Luz alguma entrava pelas janelas. Estava começando a parecer que ela estava presa no fundo de um poço ou dentro de um caixão. — Não lida, bem como. Tobey perguntou calmamente. — Tipo suor, vômito, gritos incontroláveis e surto psicótico. Tobey piscou para ela. — Quando? — Logo, logo. — Ah, que maravilha! Heather disse com uma voz desagradável. — Se você vomitar em mim, vai levar um murro na cara, Starling. — Não tem problema. Mason falou entre dentes. Seus punhos estavam cerrados e ela parecia não conseguir fazer os dedos se abrirem. — Se chegar a esse ponto, nem vou ligar para o que você fizer comigo. De repente, ouviu-se um baque forte contra as pesadas portas duplas, como se algo pesado tivesse se chocado contra elas a toda velocidade. Até Tobey se sobressaltou. No silêncio que se seguiu, Mason podia sentir nos ouvidos seu coração batendo. Então, os uivos começaram. Sinistros, ululantes e, de alguma forma, não humanos. — Que droga é essa? Heather disse bruscamente. Mesmo no escuro, Mason sabia que ela olhava de maneira acusadora, como se, de alguma forma, a culpa fosse sua. — É alguma brincadeira? — Espera aí, Heather, disse Calo. Ele pareceu também notar o tom acusatório na voz dela. — Mason não tem nada a ver com isso. E deve ser mesmo uma brincadeira. Devem ser caloros babacas correndo por aí na tempestade fingindo que são ninjas. Não é nada com o que se preocupar. — Calo tem razão, disse Tobey. E, de qualquer forma, ninguém vai entrar aqui, ninjas ou não, da mesma maneira que não vamos sair tão cedo. Lamento, Maisy. houve outro baque pesado no alto do telhado, seguido de uma chuva de golpes fortes na porta da frente e do som de guinchos. Calum foi até a porta no escuro e golpeou-a, gritando. — Parem com isso, seus idiotas! Estamos presos aqui! Façam algo útil e tragam um pé de cabra! O barulho parou. Todos ficaram escutando por vários minutos, mas só conseguiam ouvir os sons da tempestade. e a respiração ofegante de Maison. No escuro, mesmo com os olhos fechados com força, tudo o que ela conseguia ver era vermelho. As costas de sua jaqueta de esgrime estavam encharcadas de suor frio e seu estômago doía. Maison tinha certeza de que o que tinham ouvido não eram alunos pregando peças, mas também começava a pensar que preferiria se arriscar lá fora na tempestade a passar mais cinco minutos presa do lado de dentro, sem ter como escapar. Inquieta, ela voltou para o salão do ginásio e atravessou com cuidado a escuridão total, chegando aos andames instalados sobre as grandes janelas situadas no alto da parede. Originalmente, eram as janelas do primeiro andar. As janelas do térreo tinham sido fechadas com tijolos. Quando o ginásio estivesse terminado, seriam instalados na longa parede, aparelhos de atletismo como uma barra de balé e estruturas para pendurar alvos de arco e flecha e manequins para treino de esgrima. Ela precisava fazer alguma coisa para se manter ocupada ou ia, de fato, perder o controle. Maison, chama um carro. O que você está fazendo? Só quero ver uma coisa. Ela pôs o pé numa barra horizontal e issoou-se até a primeira plataforma. Maison, Toby falou com uma voz de alerta. Eu prefiro não ter que contar a seu pai que você quebrou o pescoço fazendo escalada no escuro. Por favor, leve em conta que ele pode querer quebrar o meu só para ficar mosquites. Estou tendo cuidado, disse Maison, subindo para a plataforma seguinte que lhe permitiria olhar pela janela. Chegou até a janela mais próxima e olhou. Podia ver a chuva torrencial e conseguia divisar as silhuetas dos prédios mais próximos, negros contra o céu. Mas não havia luzes. Em lugar nenhum. Nem luzes de emergência, nem nos postes das ruas, nem mesmo luzes acesas por geradores de emergência, ao que parecia. Maison engoliu em seco. Aquilo não era normal. Olhou para baixo, para onde os outros se mantinham juntos no escuro. Parece que a falta de energia é geral, ela disse. Maison pensou ter ouvido a sirene de um carro de polícia por sobre o ruído da tempestade e se voltou para olhar pela janela. De repente, soltou um grito de terror e por reflexo se jogou para trás. Soltou um grito agudo quando seu pé escorregou na plataforma e ela caiu, só escapando da queda de cinco metros agarrando-se a uma das vigas do andame com o braço dobrado. Ficou pendurada no ar, debatendo-se, chutando vazio, enquanto Tobe e os rapazes gritavam seu nome e tentavam alcançá-la. Conseguiram segurar as pernas dela e sustentar seu peso e ela soltou a viga do andame. Quando seus pés tocaram o solo, Kawa a envolveu num abraço apertado e totalmente inesperado. Não me assuste assim, disse, enquanto a segurava com força. Estou bem. De repente, Horry empurrou Callum para o lado, agarrou Mason pelos ombros e sacudiu-a. O que deu em você? Gritou na cara dela. Podia ter se matado! Mason se soltou com raiva das mãos crispadas de seu irmão, enquanto Tobe o puxava para trás. Dá um tempo, Horry, disse o mestre de esgrima, tão calmo quanto possível. Mason, o que aconteceu? Eu... Agora que estava salvo no chão, a horrível imagem voltou à mente. Eu vi algo no meio da tempestade. Era horrível, um rosto... só olhos e dentes e gritando. Besteira, Horry debochou. Primeiro você tem um ataque, agora está inventando coisas. Você está sempre inventando alguma idiotice. Tobe disse para você dar um tempo, Horry. Callum ficou na frente dele e pôs a mão em seu peito. Não pode falar assim com Mason. Então, vai se ferrar. Ela é minha irmã e eu falo com ela do jeito que eu quiser. Chega a vocês dois! Tobe gritou. No silêncio que se seguiu, um frenesí súbito de ruídos veio de cima, como garras de animais arranhando e um uivo ensurdecedor em algum lugar no alto do teto. Mason estremeceu e olhou para cima, mesmo sem poder ver nada no escuro. Os gritos sobrenaturais eram ouvidos acima do rugido da tempestade. Tobe empurrou os dois rapazes para fora do caminho e olhou para Mason. Segurou-a pelos ombros e a fez olhar para ele. Mason, você tem certeza? Perguntou. Não eram só as árvores balançando com o vento? Você viu alguém lá fora? Vi algo. Olhos e dentes, Mason tornou a dizer. Juntou as mãos e as apertou com força ao perceber que estava tremendo. No escuro, conseguia ver Tobe olhar por sobre o ombro hesitante na direção da janela. Ele achava que tinha a ver com a claustrofobia dela. Havia um rosto lá fora, Tobe. Não estou maluca. Talvez a gente devesse quebrar uma janela, sugeriu Calo. Cair fora daqui. Não, Tobe sacudiu a cabeça. Ninguém vai quebrar janela nenhuma. E foi exatamente neste momento que a árvore do pátio interno desabou. Capítulo 2 Como se zombasse da declaração de Tobe, o velhíssimo carvalho de Gosford desabou bem no meio da luminosa contribuição de Gunner Starling ao ginásio recém-inaugurado, a nova janela de vitral multicolorido. Os ramos do alto da venerável árvore pareciam uma centena de braços estendidos, todos terminando em mãos de dedos negros, prontos para agarrar. Estilhaços reluzentes e afiados voaram pelos ares e Tobe e os alunos gritaram a uma só voz enquanto corriam para os cantos mais afastados do longo salão do ginásio. Os enormes galhos abriram um buraco na fachada do centro de atletismo espalhando folhas e ramos partidos e uma horda de pesadelos uivantes jorrou pela abertura dentro. Mason foi a primeira a vê-los, monstruosidades de pele escura com forma vagamente humana, a pele frouxa e com a aparência de borracha. Tobe! Ela gruniu alarmada. As criaturas eram iguais a que ela tinha visto do lado de fora da janela, só que agora devia haver pelo menos uma dúzia delas lutando para se desvencilharem da árvore caída. Um relâmpago iluminou o ginásio como se fosse de dia através da abertura irregular no teto e a chuva desabou num dilúvio gelado. Mason escondeu-se por trás de uma pilha de tábuas bem no fundo do salão e ficou olhando as aparições que se libertavam do carvalho. Será que essas coisas derrubaram a árvore? Ela se perguntou aterrorizada, lembrando-se dos gritos enfurecidos e dos golpes na porta. O que elas são? O que querem? Aquelas coisas sinistras davam puxões nos galhos, soltando-se e jogando para longe os destroços com força inumana. Moviam-se de um jeito desconcertante aos trancos, braços e pernas dobrando-se em ângulos estranhos, agudos, mas eram muito rápidos. Sua pele era de um azul arrocheado, como a pele de um cadáver afogado, esticada sobre corpos esqueléticos e cabeleiras lambidas pendiam de seus escaltos, atadas para trás em longas tranças desgrenhadas. As criaturas pareciam alguma coisa saída de um filme de terror de Hollywood, com um orçamento bem alto. Zumbis com olhos que brilhavam com uma luz branca, leitosa e débil. As bocas abertas exibiam dentes de marfim, expostos em esgares de loucura e fúria. Sede de sangue. Isso não está acontecendo. Esse era aquele surto psicótico sobre qual Mason havia alertado Toby pouco antes. É isso. Ela tinha perdido o juízo. Então, por um instante, por um momento congelado no caos, Mason viu que a princípio pensou ser um anjo. Uma figura alada apareceu na escuridão, sua silhueta delineada com luz iridescente, faistante, uma mulher de beleza etérea, com longos cabelos prateados e olhos luminosos. Ela pairou no ar, a grande altura acima do piso do ginásio. Sua silhueta era delineada como um fogo sobrenatural e ela apontou uma espécie de arpão, ou bastão, para algo que Mason mal entrevia na tempestade. Um emaranhado pálido de membros esguios e musculosos esticados entre os ramos da árvore. As criaturas escuras, horríveis, se encolheram e incharam e recuaram espalhando-se. Entretanto, tão de repente quanto surgiu, a aparição luminosa sumiu, levando consigo a luz, e os monstros se reagruparam e avançaram de novo. Mason percebeu que eles tinham armas, lâminas escuras de ferro com bordas irregulares, desgastadas pelas batalhas e pontas ameaçadoras. Toby gritou, assinando com os braços para chamar a atenção dos jovens e uma das criaturas saltou para cima dele. Ele pegou um cano de andaime que estava jogado ali perto e brandiu com uma espada larga, acertando uma das criaturas na lateral da cabeça com um som repugnante de uma abóbora bem madura se partindo. As criaturas urraram indignadas e avançaram sobre o mestre de esgrima até que uma delas virou a cabeça na direção de Mason e seu olhar ameaçador penetrou nos olhos dela. A criatura reganhou os dentes num sorriso horrível e ganhou algo que soou como algum tipo de ordem para os demais. Os monstros abandonaram Toby e começaram a se mover na direção de Mason como se formassem um círculo. Ela recuou em direção a um canto quase gemendo de terror. De repente, um poderoso rugido de fúria cortou o clamor da tempestade. Os olhos já arregalados de Mason arregalaram-se ainda mais. O vulto pálido que ela vira alguns instantes antes no emaranhado do Carvalho não era outro monstro. Era um homem, um garoto, erguendo-se em meio aos escombros entre ela e as horríveis aparições de pele cinzenta. E ele estava completamente nu. Tão nu quanto a lâmina reluzente que empunhava. Ele ergueu a mão livre na direção de Mason alertando-a para que recuasse e então se virou e ergueu a lâmina para se proteger enquanto a criatura voltava a atacar. Mason não se moveu. Ela não conseguiria. Mesmo tomada pelo pânico mais profundo, só conseguia ficar olhando assombrada enquanto o estranho se virava e corria direto para uma das aparições de pele cinzenta brandindo a espada acima de sua cabeça. Ele baixou a lâmina num arco violento e decepou o braço de uma das criaturas como se apenas portasse lenha para uma fogueira. Um sangue negro e fétido jorrou como um geyser da terrível ferida pintando um arco de escuridão na parede do ginásio. Outro golpe de lâmina e a cabeça da criatura caiu em cima de seus ombros. Heather soltou um grito e Toby e Cal de repente entraram em ação formando fileiras atrás do garoto para que as criaturas monstruosas não o atacassem pelas costas. Maison viu que Cal segurava um sarrafo com firmeza e Toby desferia golpes com seu pedaço de cano em sua maioria oblíquos mantendo as criaturas à distância. Mas elas continuavam atacando. Na escuridão era quase impossível acompanhar o que estava acontecendo. Maison ouviu um grito de Horry e Heather gruniu de terror. Toby lançou um olhar para o estranho que a sentiu com a cabeça tenso. Vá rosnou o garoto. O mestre de esgrima golpeou uma das criaturas desengonçadas tirando-a de seu caminho e correu na direção de Horry e Heather que estavam perto do saco de pancadas com o qual pouco antes Horry tentara usar sem muita empolgação suas habilidades de esgrimista. Maison notou com um tipo de distanciamento que talvez resulte do choque que Horry estava conseguindo enfrentar um dos monstros de forma admirável. Ele havia pegado um estepe de plástico de aeróbica e o usava ora como escudo para parar os golpes da criatura ora para golpear-lhe a cabeça com um plástico duro. Maison sentiu-se inútil ali parada. Ela olhou em volta e viu um pedaço de madeira no meio dos materiais de construção. Avançou para pegá-lo. Mas no segundo em que fez isso um dos monstros lançou-se adiante e tentou agarrar o braço dela. Relâmpagos explodiam um após o outro ondas de luz branca rolavam uma atrás da outra como a arrebentação no mar e Maison via tudo acontecendo como numa série de fotografias em superexposição. O desconhecido e Cal precipitaram-se para abater a criatura que vinha atrás dela. Cal chegou primeiro e conseguiu afastar a coisa para longe dela. O cara loiro empurrou-a com violência para trás de si. Afaste-se! Ele rosnou. Maison caiu sobre o ombro em cima das tábuas empilhadas. Medo e ira se inflamavam por trás de seus olhos. Ela se ergueu imediatamente e avançou outra vez determinada a entrar no combate mas estacou ao ouvir o grito de alerta de Calum. Ela ouviu apontar para o teto. Uma criatura deixou-se cair das vigas bem em cima dela. Se tivesse ficado ali a criatura teria ali quebrado a espinha mas outro empurrão firme derrubou-a e o sujeito louro tomou seu lugar. A criatura o derrubou de joelhos e Maison ouviu o uf de ar quando todo o fôlego foi expulso de seus pulmões e ela viu a cabeça dele se chocando contra o piso. A espada voou da mão do garoto e ele ficou jogado atordoado no meio do ginásio. A criatura atirou a cabeça para trás num uivo de alegria os braços longos e finos abertos num gesto de triunfo que deixava expostos seus flancos. Atirando-se sobre a espada caída Maison agarrou a arma e correu para frente empunhando-o adiante de si como uma lança. Ela berrava de terror e alarmada a criatura voltou-se contra ela com rapidez impressionante apenas para jogar-se por acidente sobre a ponta da espada que Maison segurava. A lâmina era tão afiada que penetrou fundo na carne da criatura que se contorceu e urrou tentando alcançar o rosto e as mãos de Maison mesmo à beira da morte. Os gritos ficaram presos na garganta de Maison quando ela viu o desconhecido erguer-se por trás da criatura e agarrar com ambas as mãos a cabeça disforme. Um tranco súbito um estalo e o monstro caiu no chão um peso morto deslizando para fora da lâmina na mão da garota. Maison ouviu Cal gritando de novo mas dessa vez não era um alerta. Cal! gritou Heather. Maison se virou e viu que ele estava nas garras encarquilhadas de uma das criaturas a menos de três metros de distância. Maison se pôs a postos procurando uma brecha mas a coisa monstruosa agarrava Cal pela garganta. O olho de brilho branco e débil se fixou nos olhos dela e o monstro emitiu um sorriso horrendo cruel. Ele se bilou para ela por entre os dentes afilados uma única palavra ecoou na mente dela. Maison não a compreendeu. Não conseguia ouvir bem em meio ao fragor da tempestade mas ainda assim ficou aterrorizada. A espada em sua mão vacilou. Ela ficou ali paralisada enquanto a criatura ergueu o braço forte e então baixou com violência. Suas garras rasgaram a pele de Cal. O rosto e o peito dele de repente se tingiram de vermelho enquanto Maison assistia horrorizada. o grito de dor de Cal abafou a palavra fantasmagórica que travava o cérebro dela e incitou seus músculos a se moverem de novo. A criatura parecia estar se preparando para matar Cal mas antes que conseguisse cravar dentes garras ou a lâmina nele Maison tomou impulso e arremeteu com a espada de novo gritando de modo ininteligível enquanto golpeava com tudo o flanco do monstro. sentiu um momento feroz de exultação selvagem quando o fio da arma penetrou fundo na carne flácida da criatura horrenda. O monstro se bilou de dor e arrastou-se de volta para as sombras enquanto o outro avançava por trás de Maison. O impulso da primeira investida fez Maison girar e ela golpeou as cegas de novo. Um golpe de raspão desta vez mas suficiente para fazer seu agressor refugiar-se de novo nas trevas impenetráveis sob o carvalho caído. Espada bradou o desconhecido agora em pé. Sem pensar Maison jogou-a para ele. O homem pegou a pesada lâmina com uma das mãos e brandiu-a acima da cabeça. Em seguida propiciou aos aterrorizados alunos de Esbrima e seu professor uma aula espetacular no manejo da espada. Maison agarrou o braço de Cal e lutou para arrastá-lo para longe. Corram para o depósito do porão arquejou Tobe surgindo ao lado de Maison que saía da escuridão. Você quer dizer para baixo da terra? O estômago de Maison contraiu-se. Agora Maison ordenou Tobe enquanto ele mantém essas criaturas ocupadas. Vindo logo atrás de Tobe Horry não precisou ser ordenado duas vezes. Ainda agarrado a sua sacola de lona como se fosse algum tipo de cobertor de segurança ele correu pelo ginásio. Maison e Heather foram atrás deles e Tobe vem em seguida meio arrastando Cal dobrado ao meio de dor. Horry ergueu um anel metálico encaixado no piso do ginásio diante do palco e puxou abrindo o alçapão que dava para o que costumava ser um velho porão que agora era usado para guardar cadeiras e equipamentos velhos de ginástica. Enquanto os demais passavam por ela e desciam para a escuridão Maison hesitou a claustrofobia ameaçando vencer o medo dos atacantes. Ela olhou para trás para o garoto que se preparava para se defender da próxima leva. Ela mal podia vê-lo na penumbra mas soube quando ele virou a cabeça e olhou direto para ela. Naquele momento soube que seus olhos eram azuis como gelo. Vá! Ele comandou. Não posso! Maison sussurrou seu olhar preso ao dele. O braço dele pendeu ao seu lado e ele ficou ali parado imóvel como uma estátua esculpido pela luz branco-dourada dos raios. A calma repentina no olho do furacão. Sim você pode ele disse baixinho. Ela relanceou os olhos pelo buraco no chão. Eu não posso. Vai ficar tudo bem eu prometo. Ela olhou de novo para ele. De algum modo tinha ouvido a voz dele acima da cacofonia da tempestade e sentiu-se de repente como se estivesse numa casa vazia com todas as janelas abertas. Uma brisa reconfortante e imaginária lhe disse que havia rotas de fuga formas de sair liberdade paz e proteção. Vá ele repetiu. Ela fez que sim com a cabeça girou nos calcanhares e desceu para o porão. Toby estendeu o braço depois que ela passou e fechou o açapão. Uma fração de segundo depois algo pesado bateu contra ele e ouviram uivos. O desconhecido havia ganhado tempo para que eles conseguissem se refugiar no depósito e agora ele estava lá fora defendendo-os. Ela deu as costas para a entrada e tentou bloquear o som da luta. A escuridão era sufocante. Mason ouviu alguém se mexendo e de repente a tela do celular de Horley se iluminou. Ele o ergueu acima da cabeça o tênue e brilho azul lutando debilmente contra o negrume do depósito. Encolhida atrás de uma estante Heather ofegava de olhos arregalados como um animal assustado. Mason nunca tinha visto Heather Palmerston com medo de nada. Mas até aí ela duvidava que Heather já tivesse visto uma pessoa decapitando alguém. Algo. Mason também nunca tinha visto aquilo. Toby enfiou seu cano de andame diagonalmente através dos anéis usados para puxar o alçapão bloqueando-os. Os sons da luta continuaram acima deles por longos minutos mais e então pararam de repente. Esperaram mas tudo que ouviam era o vento e a chuva que caía direto pelo buraco no teto do ginásio. Sem dizer uma palavra Toby achicou a mão pedindo celular. Horry entregou e Toby vasculhou as prateleiras e encontrou uma lanterna. Apertou um botão e um facho pálido de luz delineou os detalhes do depósito em preto e cinza pintando os rostos deles de um branco assustador. Por um momento todos ficaram imóveis. Então uma batida pesada na porta acima deles deixou todo mundo sobressaltado. Me deixem entrar soou uma voz brusca. Sem chance cara exclamou Horry. Toby hesitou. Deixa ele entrar Toby disse Mason ele acabou de nos salvar. O mestre de esgrima ficou ali indeciso. Toby Heather olhou para ele ah droga Toby tirou o cano dos puxadores da porta enquanto Horry sacudia a cabeça reprovando. O desconhecido abriu a porta e desceu fechando a porta atrás de si. Chegando ao fundo ele apoiou todo o seu peso nos degraus sua respiração estava ofegante. A luz da lanterna de Toby ressaltava com nitidez todos os contornos de seu corpo. Ele parecia uma escultura de Michelangelo pensou Mason. Bloqueiem o alçapão. Vá ordenou Toby a Horry entregando-lhe o cano. E alguém arranja umas calças para o menino lobo aqui. É Fenris lobo disse secamente. E sim calças não seriam nada mal. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros trazendo vida a seus livros.